Olá e sejam muito bem-vindos, sou Mark e galera, bem-vindos de volta! Mais um episódio da nossa maravilhosa campanha de Jogando de Suécia aqui, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu tava dando uma olhada aqui, né, no último episódio nós paramos num ponto onde nós podemos declarar a guerra em Muscavi simplesmente porque Muscavi acabou de declarar a guerra em alguém, certo? Muscavi está em guerra aqui contra Kazan nesse momento. O que significa que provavelmente ele vai perder manpower, vai juntar esforços ali, enfim, né. É uma guerra, querendo ou não, exaustiva pra Muscavi, principalmente que ele tem que andar por muitos lugares ali. O que que acontece, pessoal? Eu vi isso aqui como uma oportunidade, certo? O problema é que nós estamos em menor número aqui e nenhum dos nossos aliados querem vir. E os nossos principais aliados que poderiam estar interessados nessa guerra... Deixa eu até olhar uma coisa. Os outros derps aqui me incomodam um pouco, enfim. Os nossos principais aliados que poderiam nos dar uma ajuda aqui contra a Muscavi são exatamente Polônia e Lituânia, né. A aliança aqui polaco-lituana. Mas o que que acontece, galera? Eles não querem vir na guerra. Porque eles estão em débito, né. Eles lutaram contra rebeldes aqui por muito tempo. E agora eles estão em débito. 342 ducatos de débito, né. Ou seja, se eu tivesse essa grana, eu poderia doar essa grana pra Polônia e de repente ela pagaria o seu empréstimo. E entraria na guerra com a gente. Isso é viável, isso é factível. Só que na condição que a gente tá aqui agora, primeiro, seria um pouco complicado de eu fazer isso. Até tem algumas formas da gente levantar esse dinheiro e fazer a Polônia vir com a gente. É possível fazer isso. Só que, galera, uma coisa que me incomoda e me preocupa muito aqui é justamente porque Muscavi tem tecnologia nível 5, tá vendo? Já a Polônia e a Lituânia, elas têm somente tecnologia nível 4. E eu já mostrei pra vocês, tecnologia nível 5, galera, faz muita diferença. Porque é a tecnologia... Deixa eu até ver. Não, na verdade, tecnologia nível 5. É, exatamente. Ela dá um pouquinho aqui de... Ah, isso ganha na 5 e ganha na 6. Tá bom. Dá um pouquinho de Infantry Shock. Mas o Fire, ele só é na tecnologia 6. Ah. Então, talvez, eu realmente esteja numa vantagem tecnológica bem grande aqui. O problema é que a Lituânia e a Polônia são em desvantagem. Hum. Você tá em tecnologia 4 também, que porcaria. Ah, você tá na tecnologia 5, porque foi eu que te liberei. Tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar a Ordem Teutônica como rival aqui. Porque ela... Ela me rivalizou e eu preciso de um rival a mais. Principalmente pra não perder tanto... Pra não perder tanto Power Projection. Galera, eu vou esperar virar o ano, tá? Eu tô aqui pensando, pensando, pensando no que fazer. Mas eu acho que talvez esperar virar o ano. Pronto um pouquinho mais de Spy Network. Esperar os soldados de Muscovy estarem mais adentro aqui desse lugar. É melhor, né? Inclusive aqui tem Rebeldes, tá vendo? Então, isso aqui nem tá sendo atacado ainda pela... E fora que isso aqui vai ficar dividido entre Great Yard e Muscovy, né? Olha só. Aqui tá Great Yard. Aqui está Tver, que é Muscovy. Aqui está Javrula Lav, que é Muscovy. Então, Kazan aqui tá sendo tomado por Rebeldes, tá vendo? Agora sendo tomado por Muscovy. Ok. Deixa eu ver. 14% de chance de cair. Não, então essa guerra aqui é uma guerra rápida. Essa guerra é uma guerra rápida, galera. É, é realmente uma guerra rápida. Eu não tenho muito tempo. Você pegou Tec 5. Ok, 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 ok. Tá, isso aqui me interessa. Tá bom. Você pegou Tec 5, mesma tecnologia desse cara. Eu acho que agora tá mais próximo. Vamos ver. Polônia. Ainda deve ser 342. Tá, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que não necessariamente eu queria fazer. O que eu vou fazer? Eu vou dar Debase duas vezes aqui. Tá bom. Let's go. Dois Debases. Perfeito, ok. Debasemos. Vamos mandar um Gift pra esse cara. Infelizmente eu não consigo pagar os débitos dele, né? Infelizmente. Enfim. Gift. Não dá duzentão pra ele. Vamos ver se duzentos é o suficiente, né? Porque tem isso também. Ele pode simplesmente não... Não pagar o débito. Ó, por enquanto ele tá devendo 342. Vou esperar alguns dias aqui. E aí? Apagou? Tá, apagou. Só que ainda tá em débito. Uh, tá muito em débito ainda. Vai precisar de mais cem, sério? Tá zoando, né? Tem o mesmo cara de volta. Novo cardeal. Castelo, ok. Hum. Tá. Uma coisa que eu quero fazer aqui é... Mandar esse cara se preparar pra guerra. Salvo engano. Cadê? Ok. Prepare for war. Prepare for war. Thank you. Acho que vai ser o suficiente. Yes. 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 É. É o suficiente. Ok. Então, ajudamos ele a apagar. Agora ele vem entrando na guerra, né? E agora o nosso lado é extremamente mais forte. Ok. Acho que estamos devidamente preparados. Acho que sim. Deixa eu pegar esses navios e trazer pra cá. Perfeito. Porque eu vou fazer... A primeira stage que eu vou fazer definitivamente vai ser ali. Let's go. Seria interessante não torrar todo o meu manpower. Vamos ver quanto tempo que eu tenho. 33 anos. Ok. Qual que é o outro cara? Lunenburg. Não. Lunenburg não me interessa. Vamos declarar essa guerra aqui, então. Vamos pegar como Reconquista de Neva aqui. Hum. Cadê? Ah. Reconquista de Neva. Pronto. Ok. Reconquista de Neva pela parte 9, agora. Vamos chamar a Polônia. A Polônia chega aqui comigo. Let's go. Ok. Pronto. Ah. Vamos lá, galera. 10 regimentos eu vou colocar aqui. Vocês vão pra cá. Esse cara aqui tem siege? Esse cara aqui não tem siege. Também não tem siege. Tá bom. Esse cara aqui, em particular, eu vou colocar a Loa Attach. E vou pedir pra Ordem Livoniana. A Ordem Livoniana, não. Na verdade, a Livônia sempre dá a Tete, né? Esse cara aqui, ele pode ir pra siege mode. Let's go. Né? Vamos fazer isso aqui, galera. O mais rápido possível, tá? Vamos prestar bastante atenção. Prestar atenção aqui. Tem um monte de forte aqui nesse meio. Essa aqui, com certeza, vai ser a parte mais complicada. O lado bom é que Muscavist tá ocupado lá embaixo, né? Então, isso tá ok. Vamos fazer essa siege aqui, pegar os navios aqui, né? Já começar a pegar eles. Esse cara aqui já tá com a Tete? Tá com a Tete, ok? Legal. Vamos ir fazendo siege aqui devagarzinho, né? O importante é a gente ir já espalhando essa galera, ok? Ou seja, o que já aconteceu. Ou seja, a gente já pegou o nosso... O nosso... O nosso objetivo. E vamos pra cá, ok? Legal. Provincia de tomada também, ok? Vem pra cá. Batalha aqui já acontecendo. Porque a gente tem um navio pesado. Eles estão sem líderes. Então, é em teoria pra gente... Espancar esses caras. Nem sempre os Rolls... Seguem a teoria, né? Nem sempre seguem. Capturou algum navio. Não destruímos dois, ok? Acho que ele tá vindo pra cá. Tá vendo? Tá vindo pra cá. Vamos pegar o tique mensal aqui. Eles estão vindo. Perfeito, ok? Deixa esses caras espalhando. Vamos seguir fazendo as devidas siege aqui. Tem esse forte aqui. Esse forte é um forte nível 2. Isso aqui é capital? É capital. Ou seja, eu preciso de nove... fucking regimentos ali. E nove fucking regimentos ali. É muita coisa. Quem tá aqui? What? Como que você chegou aqui? Não faz nem sentido isso. Tá bom, né? Ok. Esse cara já chegou aqui. O cara da Ordem... Da Livonia. Tá vendo? Sete. Aquilo de um forte nível 2. Dez, ok. Se você não precisa... Você vem pra cá. Deixa isso aí acontecendo. Essa siege. Esse cara aqui tem muito siege value. Isso aqui é um... Eu preciso de nove regimentos aqui pra fazer siege aqui. Tá vendo, galera? Então é uma siege ali demorada. Vou trazer esse cara pra cá. E talvez já começasse a seguir em Aroslav. Ok. Como é que tá a guerra contra a casa? A Zan, na verdade. Tá bem? Tá com 73%. Interessante. Lá vem a Polônia. A Polônia tá sendo invadida na parte de baixo. Tomara que os otomanos, galera. Aquela hora que eu tava clicando nos otomanos, era justamente pra ver se eles tinham um tratado de paz com a Polônia. E ele não tem, tá? Então, isso aqui pode ser visto como uma oportunidade dos otomanos. Eu vi que ele tá ocupado aqui com Épiros e com Aragão. Certo? Com Épiros e Aragão. Então, primeiro, ele tem que tirar Aragão da guerra pra Épiros se render. Enfim. Daquele trânsito ali. Então, em teoria, vai demorar um pouquinho. Tomara que demore um pouquinho que seja o suficiente pra gente cumprir nossas missões aqui. Tá bom? Esse cara tá vindo aqui? Sério? Se você estiver vindo pra cá, você é um gênio. Você é um gênio se você estiver vindo pra cá. Também é outro porte. Tá. Tô quebrando essas sieges aqui. Cara, que cara chato, né? Ele resolveu fazer as sieges aqui justamente nas minhas bordas, o que é uma porcaria. Tá. A gente tá fazendo isso aqui. Outra coisa que eu quero fazer é justamente fazer Cure Favors aqui. E com esse diplomata, esse outro diplomata livre, talvez de Brandeburgo a gente deveria estar fazendo Cure Favors. I don't know. De uma coisa. Esse cara ainda não morreu. Tomara que ele não morra. Tá. Tomara que ele não morra. Deixa eu ver. Uh, vou ser o cara administrativo. Oh, no. Vou pegar esse cara do Unrest. O que eu gostaria. Então, o cara do National Manpower, o que que eu tenho aqui? Não, não, não. Eu preciso de uma graninha aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue uma grana. Filho da mãe, ele tá fazendo muita zoina aqui justamente na borda que eu preciso, né? Então, eu trouxe esse cara pra cá. E já me garante uma SIG, ok? Você também vem pra... Ah, não consigo vir pra cá? Vem pra cá, ok? Vamos fazer essa SIG aqui. Eu tenho mais soldados aqui do que é o necessário. Eu preciso... Deixa eu tirar você. Deixa eu tirar você. Eu ainda faço SIG? Não deveria, porque isso aqui é nível 3. Porque eu tenho 9 garota aqui também, né? Com 7 regimentos, mais os regimentos de 9 garota. Quanto de 9 garota tem? 5... É, praticamente 9 garota já faz a SIG aqui, né? Tá, então deixa a 9 garota fazer essa SIG aí, se isso tá ok. Enquanto isso, a gente vai vir pra cá e vir pra cá pra começar essa SIG aqui. Então, as SIGs mais chatas de serem feitas aqui, né, galera? Enquanto isso, tem uma galera subindo ali. 2 Eficiência, 10%. Me agrada muito. Ligas de passagem. Tô bem de olho aqui nesses travel times. É a parte mais complicada, né? Dessa região aqui. Definitivamente é. Tá aparecendo mais e mais gente aqui. Ele ainda não terminou todas as SIGs ali, mas tá aparecendo mais e mais gente aqui. Eu tenho que ficar de olho nisso. Muito de olho. Deixa eu começar a reunir esses caras aqui. Você vem pra cá e queima esse lugar, talvez? Temos aqui, por favor. Forte, ok? Vamos ficar agora. Perfeito. Principalmente pra aumentar o travel time dessa região aqui. Talvez eu não consiga fazer SIG ali. Talvez. Tec diplomáticas, o que me dá... Não dá. Hum. São vários pontos, né? São vários pontos. E eu não estou ganhando inovativeness mais. Eu perdi inovativeness aqui de bobeira, certo? Acho que sim, galera. I don't know. Ah, vamos pegar essa tecnologia aqui. Não tem por que não pegar. Ok. O SIG aqui já está quase lá. Vamos lá que ela aconteça mais rapidamente do que está acontecendo. Fica bem de olho aqui. Por enquanto, nove garotos vão sofrer, então. Tô de boa. Aparentemente rebeldes aqui em Moscova. Moscova. Que é bem interessante pro meu lado. Golden Era ativa por... A sério. A sério que eu tomei... Disease Outbreak aqui. A sério. Vamos levar pra cá. Pra cá. Vou continuar fazendo Scorch nesse lugar aqui. Garantir Scorch. Pra cá. Opa! Deixa eu movimentar pra tentar salvar essa galera aqui que está em terreno de grama. Ok. Mas a galera vindo aqui, ó. É complicado. Os exércitos estão bem espalhados. Deixa eu ver aqui que Moscova... Moscova, eu acho que não vai querer exatamente me encarar nesse momento. O meu exército é um pouco mais forte do que o dele. Eu não acho que ele vai querer me encarar aqui direto. Esses caras aqui estão se reunindo. Tem bastante exército aqui. Talvez eles venham aqui pra Tiverr. Talvez. Polonia tá por aqui, ok? Essa Cid aqui ainda não aconteceu. Sabe-se lá porquê. Tá vendo? Talvez essa... Pera aí. Scorch. Ok. Aqui também eu vou dar Scorch. Ok. Aqui ainda não foi. Essa Cid aqui ainda não aconteceu. Tem que esperar essas Cid acontecerem. Ah, ele foi pra capital dele. Me dá com aquilo lá. Isso aqui seria uma ótima oportunidade caso a gente tivesse acesso ali. Só que eu estou temendo por esse exército. Eu sinceramente estou temendo por aquele exército, né? Essa Cid aqui finalmente acabou. Deixa eu colocar aqui... Salve engano, a Livonia tem o melhor forte de defesa, não é isso? Ah, como é que eu vou olhar isso? Não, a Livonia tem zero de forte de defesa. Nova Goroda tem forte de defesa? What? Não, pera. What? É sério isso? Não. Alguma coisa está errada. Ah, então era outra nação que tinha forte de defesa. Ou talvez a Livonia mesmo tenha forte de defesa, mas enfim. Ah, o fato é que eu não tenho, né? O fato é que eu não tenho. Tem Mercenary Maintenance e tenho Infantry Combat Ability. Eu não tenho forte de defesa. Eu não tenho forte de defesa. O que eu vou fazer? Eu transferi isso aqui rapidinho para Nova Goroda segurar. Nova Goroda segura aqui, por favor. Então esse cara aqui está pronto. Deixa eu descer ele para cá. Porque ele está carregando um ótimo, um 20k de exército. Uau. 20k de exército aqui de Muscovy. Vou ficar de olho nisso. Ele realmente está evitando briga comigo, que é bem interessante. Ele realmente está evitando briga comigo. Bem interessante isso. Eu quero fazer essa siege aqui rapidinho. Certo? Eu sou o controlador da siege, certo? Se esse cara chegar ali, eu simplesmente aumento o meu tempo. O tempo de siege. Posso tirar esse cara daqui. Eu reuni aqueles exércitos ali em cima. Eu adoraria que isso aqui fosse feito. Essa siege. Vamos no 3. Com o Defensives Deserted. Você está vindo para cá. Interessante. Eles estão colocando bastante exército ali. Seria interessante talvez queimar esse lugar. Deveria ter queimado aqui também. Vamos lá. Crap. Sem vantagens aqui. Come on. Ok. Aqui foi. Legal. Aqui. Raidel e eu vou passar para Nova Gorda. Vocês venham para cá. Legal. Aqui é grama. Ok. Interessante. Para sair em 9 de março. Escalar em 13. Interessantíssimo. Tem mais exército vindo atrás. Os lugares aqui são pontos não muito legais de serem feitos. A galera está fazendo, desfazendo aquela siege ali. Deixar a siege satisfeita. Resolveu correr gritando. Estou refazendo ali em cima. Tudo bem. Enquanto isso, a guerra com casa ainda está ativa. De um jeito ou de outro, nós estamos atrapalhando eles. Eu quero evitar batalhas nessa região aqui, galera. Estou tentando acessar o mais rápido possível aqui a capital deles, tá? Uma vez que a gente acesse a capital deles, eles vão entrar em desespero. Ok. Pegamos os naviozinhos deles de novo. Beleza. Vamos para cá. O que é isso? Base stacks, pelo menos três lá em Alland. Eu não sei. Gotland tem que ser da Suécia. Gotland é onde? Eventualmente vai ser. Vamos pegar os base stacks aqui. Base stacks está um pouco mais fácil. Enquanto isso, eles estão brincando aqui. Para mim, está tranquilo. Mano forte. Mano. Ainda não? Não. 28 ainda. Ok. Toda essa região aqui, são regiões péssimas de travar batalhas. Olha onde o Muscavy está indo. Tá bom. Se o Muscavy quiser fazer uma guerra de uma Siege Race comigo, eu topo. Eu topo. Ele está vindo para cá, certo? Ele está vindo para cá, na verdade. Olha. É uma... Uma batalha perigosa. Eu acho que é melhor. Eu tenho um regimento. Um seis... Sete com a Livonia. Oito nove, dez com a Livonia, certo? Um seis, sete, oito, nove com a Livonia. Ou mais um. Ok. Ah... Vocês venham... Para cá, talvez? Ok. E vocês venham para trás. Para trás. A gente vai fazer um... Um Carpet Sitch. Ok. Definitivamente queremos 10% de Moral of Arms. Uau! Queremos muito 10% de Moral of Arms. Vamos ver se eu consigo fazer mais um Carpet Sitch aqui. Ela está descendo. Me preocupa um pouco. Ok. A Polônia resolveu engajar com esses caras. Lembrando que a Cavalaria da Polônia é forte, né? Ah... Eles não... Tentaram dar Reinforce. Que é interessante. Ah, então essa Sitch aqui está acontecendo. O Solidente aqui. Ah... A Lituânia já está na capital. Que não é o desejado. Eu queria ter chegado lá primeiro. Mas ok. Nós estamos fazendo a Sitch mais rápido. Enquanto isso, eles estão brigando aqui em cima. Muskevy está vindo aqui para a minha capital. Aparentemente. Que já está com o Defensa Ativo. E eu nem tinha visto. Que é de veras interessante. Eu deveria... Colocar meus barcos aqui para não deixar eles bloquearem ali. Eu não acho que eles vão bloquear. É. Corrida de Siege, né? Corrida de Siege. E eu sinceramente acho que nós estamos mais avançados. Nessa Corrida de Siege aqui. Eu sinceramente acho isso. Vou levar para cá. Nove regimentos aqui. Mais um do cara. Esse um do cara me dá dois de Siege aqui. Esses dois de Siege me dá toda a diferença que a gente precisa, né? Espero que esse cara de Muskevy aqui não tenha quinze de Siege. Porque costuma ser assim, né? O lado ruim é que Casa... Kazan... Estou pegando um monte de lugares ali. É bem ruim. A Siege aqui em Rostov acabou. Vamos vir para cá. Vamos colocar nosso cara de dois de Siege aqui. É. Definitivamente queremos pegar aquilo ali rapidinho. Tudo bem que é... Que é a coisa que vai pegar, mas... Whatever. Ok. Estão fazendo a zoeira ali, né? Vou para um lugar ali, tranquilo. Eu posso pegar Innovative nos Ganhem. Onde a gente queremos. Ok. Está acontecendo Sieges aqui, Sieges aqui e Sieges aqui. Essa Siege aqui é ótima. Essa Siege aqui é ótima. Enquanto isso, eles estão travando alguma Siege nesses lugares. Felizmente, aqui ele tem menos dois, está vendo? Agora chegou um General que tem um de Siege ali, aparentemente. Não é possível que isso aqui caia primeiro com isso aqui, né? Não faria muito sentido. Seria maravilhoso que ele me desse... Ele me desse a Siege ali. Porque eu estou levando 28 dias somente para fazer a Siege neles. Já a Lituânia, ela... Ela gasta mais. Se eu fizer isso... Lituânia, vem comigo. Vem comigo. É incrível que pareça, vem. 42, 42, ok. Aparentemente estou à frente. É. Kazan está se aproveitando aqui e pegando lugares que ele não deveria, né? Pegando lugares que ele não deveria. Estou ocupado por Novgorod, estou ok. Aqui, por exemplo, está ocupado por Kazan. Aqui, por exemplo, Kazan. Está vendo? Então, de qualquer forma, a gente vai ter que esperar a guerra contra Kazan terminar, né? E a gente vai ter que salvar isso aqui de alguma forma. Isso aqui não deveria... Eu deveria ter bloqueado isso aqui, né? Marquei bobeira. Não deveria ter bloqueado isso aqui, ó. Esses caras não iam ficar atravessando um lado para o outro aqui. Marquei bastante bobeira ainda. E tudo bem. A Moscavita está ocupando esses territórios aqui, que é uma porcaria. A única coisa ruim daquilo ali que vai me gerar o Water Exaustion, né? Mas o Water Exaustion por o Water Exaustion, nós estamos gerando o Water Exaustion neles também. Come on, Novgorod. Come on! Come on! Siege War! Let's go! Siege War é o com 67% de Spy Network em cima desses caras. Hello there! Contra a França. Burgundry declarou guerra contra a França. Bacana. Legal! E o detalhe é que é França e Dinamarca. Sabe o que é o pior? Eu queria aceitar isso aqui. É impossível. A França está atacando, né? Sério, França? Sério mesmo? Bom. Vou encerrar, galera. Eu vou pensar um pouquinho o que eu vou fazer aqui. Porque... Essa guerra aqui é horrível. Mas eu não queria... Deixar Burgundry na mão. Eu espero ter vocês comigo. Um abraço aqui. Até mais. Tchau, tchau.